Olha isso, gente! Sextou! Sextou! Como será minha sexta-feira, o meu fim de semana? Começando abril com neve, mas é normal, é normal. Ela vem de vez em quando ainda, até firmar o tempo mesmo, lá pra maio. E é isso. É o que temos pra hoje. Então, sextou! Vamos pra labuta daqui a pouquinho. Olá, pessoal! Está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Liza More. Então, vamos lá para o vídeo de hoje, nesse dia invernal, aqui no mês de abril. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, seu joinha e também uma sugestão de vídeo, uma pergunta, porque hoje o vídeo eu vou falar sobre um comentário que eu recebi. Pensamos que o inverno ia acabar? Doce luzão! Mas, gente, eu sabia que pelo menos teria mais alguns dias de neve. E abril é assim. É imprevisível. O encanto do inverno ainda, gente, é bonito, né? É lindo. Vamos lá pra labuta. Deixa eu fazer assim pra vocês verem a minha boca, né? Essa bocona de caçapa. Mas, olha, recebi um comentário no meu vídeo, no último vídeo que eu falei sobre as tragédias que aconteceram aqui na Suíça. Tirar um print e vou colocar aí pra vocês. Uma pessoa comentou, não sei se é homem ou mulher, porque usa aqueles nomes diferentes, né? E vou printar e colocar aí pra vocês verem. Vou printar. Vou me lembrar de printar. O comentário é interessante, bem interessante e curioso. Ela comentou, essa pessoa, que a Suíça não é um país para as pessoas que não se enquadram nele. É verdade. Não só a Suíça. Acho que todos os países, pra quem as pessoas imigram, pra nós, imigrantes, a gente tem que se enquadrar no sistema, nas regras do país. Então, é assim. Você tem que se enquadrar nas regras deles. Aí a pessoa comentou. A pessoa tem que trabalhar, pagar os boletos e também produzir. Produzir crianças. Reproduzir. E, né, colocou. Trabalhar, geralmente, em um trabalho inferior ao deles. A gente, imigrante, quando imigra, sem qualificação, a gente realmente vai trabalhar em serviços que não precisa lá muita coisa, né, de qualificação. Precisa somente da mão de obra, né? Ralar, 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 ralar. Então, esse ponto, que é um país que a pessoa tem que se enquadrar nele, sim, a gente tem que se enquadrar, realmente, no país. Andar direitinho, como segue as regras do país. Trabalhar, pagar suas contas, tomar conta da nossa vida. E, é isso. Então, sim, essa parte do comentário está certinha, sim. Não reproduzir, né? Se você tiver condições de produzir, crianças, né, de ter filhos, tenha seus filhos. no país não gostam muito de pessoas que vêm, não produzem, reproduzem e depois vivem no social. Isso, sim, existe, tá, gente? Mas, mesmo assim, estando aqui, eles dão, assim, ajuda no social, pagam suas contas e... planos de saúde, de dar, assim, um subsídio do governo para você viver. Porque tem criança também, tem você que está aqui passando fome, não vai ficar pedindo comida na rua, pedindo esmola na rua, porque aqui é proibido, pelo menos onde eu moro, de ficar pedindo... Como que fala? Esmola na rua. Então, isso não pode, não. Ficar pedindo dinheiro na rua. Tem gente que pede? Tem, mas se a polícia ver, a polícia pega, tá? Não pode. E aqui está como? Aqui está como? Aqui está assim, olha. Cheguei no trabalho e o dia está assim. Passou o dia todo, assim, com essa neve. Vou ter a árvore do gato para poder pegar um arzinho aqui fora. Mas agora ele entrou. Está lá dentro. Aí, quando ele não está aqui, ele está ali em cima. Pegando um pouquinho do ar. Puro, né? Para não ficar só dentro de casa, dentro de casa, o bichinho. Por isso que eu ficava assim, pensando em ter animal em casa, bicho de estimação. Por causa disso. Porque fica dentro de casa. Aí dá uma dor no coração. O dia é esse, gente, que passou. Já são já seis horas. Ali, se eu for pra aula de música, já voltou. Aqui está as coisinhas do gato, a comidinha, que ele já comeu tudo, a água e a casinha de presentinho. Tem até um presentinho lá dentro ali, que eu estou vendo. Assim, ele pode ficar mais à vontade aqui fora, né? Cá estou eu, já voltei do trabalho, já trabalhei, já voltei pra continuar o vídeo. Fui olhar o comentário pra eu ler, pra eu voltar no assunto, no comentário que eu recebi no meu último vídeo, onde eu falei de uma tragédia que aconteceu aqui na Suíça, de cinco pessoas da mesma família terem se jogado da sacada de um apartamento lá em Montrô. Aí, nesse comentário, agora eu fui dar uma olhadinha, a pessoa apagou o comentário, o comentário sumiu. sumiu. Mas vou tentar lembrar aqui, fazer um esforço. Pena que eu não tirei print, não vou nem poder colocar o print, porque sumiu o comentário. Depois eu vou dar uma olhadinha na caixa de spam do YouTube pra poder ver se o comentário entrou aí em algumas palavras selecionadas por mim nesses comentários. Eu não consigo ver do celular, eu tenho que entrar no notebook, mas agora eu vou terminar meu vídeo, senão fica sem vídeo pra vocês sem a continuação, mas vou tentar falar do que eu li lá no comentário. E uma coisa que ela comentou nos comentários foi que a Suíça é um país satanista. Então, um país que não acredita em Deus é um país satanista. Bem, a maioria dos cantões aqui na Suíça são 26 cantões. A maior parte deles é protestante. E a menor parte dos cantões, dos estados são católicos. então, é um país cristão. Muitos dos suíços, muitos hoje em dia são ateus. A igreja evangélica que eu frequento aqui na Suíça é uma igreja evangélica protestante. Suíça não é uma igreja evangélica de outro país. Exemplo, tem a Quadrangular no Brasil. A Quadrangular se fundou aqui em uma célula em uma igreja aqui na Suíça. Não. Ah, uma igreja de Portugal, uma igreja, vamos dizer, Assembleia de Deus de Portugal fez uma célula aqui e criou uma igreja, fundou uma igreja Assembleia de Deus de Portugal aqui na Suíça. Não. A igreja evangélica que eu frequento é uma igreja evangélica suíça. É um templo suíço, tá, gente? Dizer que a Suíça é um país satanista, que o povo todo não acredita em Deus, também eu acho que é uma falha. Talvez a pessoa não conheça tanto a Suíça, não sei se a pessoa mora aqui ou não mora. O nome que a pessoa colocou de usuário no YouTube é um nome, como se fosse um código, Google ou alguma coisa, então, não lembro. Pena que eu não consegui, como que diz, tirar o print antes da pessoa apagar o comentário, porque, às vezes, a pessoa faz um comentário e eu acabo não respondendo, vou responder depois, né, de algum tempo, dois, três dias, que eu não consigo responder todos os comentários ao mesmo tempo. Então, a pessoa aproveita e apaga. Então, uma das coisas que essa pessoa falava no comentário era isso, que a Suíça é um país satanista, que é um povo que não acredita em Deus. Se eu não me engano, ela comentou isso também, que é um povo que não acredita em Deus e que aqui as pessoas têm que trabalhar. Foi um comentário longo, eu não vou conseguir lembrar, gente. Claro que o povo trabalha e pagar as faturas, né, se a gente consome, se a gente faz uma conta, a gente tem que pagar aquelas contas que a gente fez. Então, não entendi muito bem o comentário da pessoa falando algumas coisas relacionado ao país e essa tragédia que aconteceu em outro cantor. Às vezes, as pessoas esquecem que quando a gente migra, acredito que seja ou é um imigrante brasileiro ou é português ou é angolano porque fala português. Então, de algum país que fala português, às vezes as pessoas esquecem que quando a gente migra, a gente tem que fazer a nossa parte também. É uma obrigação da gente cumprir com as obrigações de um cidadão morando naquele país. Então, às vezes as pessoas se perdem um pouco no que é imigrar. gente, a gente migra é assim, Roma ande como os romanos. Então, a gente não pode ter aquela mentalidade de que a gente tinha lá no Brasil, por exemplo, emigrou. Aí a pessoa comentou no comentário, os suíços não gostam de fazer qualquer trabalho, mas os suíços trabalham em outras coisas. Os suíços estudaram, cresceram, estudaram, falam a língua do país, são nativos. Então, as oportunidades de emprego realmente tem que ser para eles. Também é assim, se você é uma pessoa que estudou, se seu diploma é reconhecido aqui no país, se você é uma pessoa qualificada, você vai conseguir um emprego de acordo com as suas qualificações. Se seu diploma for reconhecido aqui, se você reconheceu seu diploma, se você fala a língua, se você é integrado, se você tem as capacidades para determinado cargo, você vai ter uma oportunidade de emprego naquele cargo. Tanto que aqui na Suíça tem muita gente cientista de outros países, de Portugal, da França, tunisiano, então tem médicos tunisianos, tem médicos franceses, portugueses, então tem muitos médicos aqui na Suíça de outras nacionalidades, porque tinha capacidade, o diploma era reconhecido e exerce a sua profissão aqui e fala a língua do país muito bem. Então, se você se qualificar, se você fizer os seus estudos, você também vai ter uma oportunidade aqui no país. Agora, como exemplo, eu, Elisa, no meu país eu sou pedagoga, aqui eu não exerço pedagogia, mas graças a Deus fui abençoada, tenho a sorte de trabalhar ligado com crianças aqui no país, eu trabalho em duas empresas, com crianças, mas não sou pedagoga aqui no país. eu não posso esperar ter uma oportunidade de emprego aqui na Suíça de pedagoga se eu não reconheci o meu diploma, se eu não fiz tudo o que tinha que fazer para o meu diploma ser reconhecido. Então, às vezes, chorar, mingar, lamurear da vida e não correr atrás dos seus objetivos, eu não tenho o objetivo de ser pedagoga aqui na Suíça. Claro, nunca é tarde para recomeçar os estudos. Sim, mas se eu tivesse a ambição de trabalhar nos cargos que eu já trabalho e precisasse fazer algum curso, eu também faria. Eu tenho a oportunidade de fazer um curso com a empresa, pagando um curso para mim aqui no país para eu poder ganhar uma qualificação um pouco a mais e o salário também um pouco a mais e a empresa que vai pagar para mim. Mas eu, por enquanto, não irei fazer o curso porque não tenho com quem deixar a minha filha no horário do curso. Então, a gente tem escolhas. Vou fazer o curso, sim, um pouco mais para frente. Daqui uns dois, três anos, eu irei fazer esse curso. Mas, por enquanto, não. Então, a gente não pode esperar uma oportunidade melhor, a gente não pode esperar um reconhecimento melhor, um emprego melhor se a gente não correr atrás. Então, sim, eu fui abençoada, trabalho em uma coisa bacana, ganho bem, graças a Deus, no meu salário. Não é ruim. A minha hora, a minha hora, a aula não, a minha hora de trabalho não é ruim, é muito boa, graças a Deus. tive as bênçãos de Deus e sorte está no lugar certo, na hora certa. Então, algumas outras pessoas estão, fazendo um outro trabalho menos qualificado, chorando, enganando, reclamando da vida e não está correndo atrás de seus objetivos, em aprender a língua, em fazer um curso. E não é uma crítica por uma pessoa não estar fazendo o curso, porque eu entendo, tem gente que tem que encarar o trabalho, qualquer que for, se aquele salário vai fazer falta no seu sustento da sua família, no seu lar. Não é o meu caso, mas muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, às vezes, tem aquela coisa do imigrante insatisfeito e amargurado, que acaba sendo o imigrante insatisfeito, amargurado e acomodado, porque pode sim correr atrás dos objetivos, mas é evidente que eu entendo perfeitamente, a pessoa mesma deveria entender que às vezes ela não tem condições, não tem a oportunidade, não tem horário, porque está trabalhando para poder fazer um curso, se aprimorar, se qualificar um pouco melhor para procurar uma coisa um pouco melhor. E se sente desmotivado e triste por não estar conseguindo alcançar os objetivos que talvez sonhou ao imigrar. Às vezes, a gente tem que colocar o pé no chão e pensar e refletir também, porque às vezes a pessoa está fazendo um trabalho que não está satisfeito, porque no Brasil tinha um trabalho muito bom, uma profissão boa, ou talvez até não, mas está reclamando e está insatisfeito com o trabalho, mas naquela desmotivação, mas também ela mesma não tem tempo para poder estar fazendo cursos, melhorando, porque cursos também é caro. Como eu falei, o curso que eu tenho que fazer, o curso dura dois anos, o curso custa seis mil, é oito mil francos, uma coisa assim. Então, quatro francos por ano do curso é um dinheiro, né, gente? Para algumas pessoas, não, para todo mundo é um dinheiro. Então, claro que esse dinheiro vai fazer falta no orçamento doméstico. Cursos de língua é caro, cursos de qualificação é caro, tem cursos que para você fazer você tem que ter um tal nível da língua. Às vezes tem um curso que você tem que fazer para se qualificar, você precisa ter o nível B1 do francês ou B2 do francês ou o nível intermediário do francês, porque a aula vai ser em francês. Você não pode deixar se abater por esse momento que você está passando. Mais para frente, quem sabe, você vai conseguir se qualificar naquela profissão que você está exercendo, você vai ganhar conhecimento de língua, de costumes do povo, vai interagir com outras pessoas. Então, o que não pode fazer é ficar em um país naquela acomodação como a de Gabriela, né? Aquela acomodação, acomodação de Gabriela. Ah, eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não. Você tem que se libertar, correr atrás dos seus objetivos para poder melhorar ganhando conhecimento, ganhando experiência para no futuro você conseguir mudar de profissão ou conseguir uma coisa um pouco melhor. Muitas pessoas chegam no país e vão trabalhar com limpeza. É uma profissão como outra qualquer, é uma profissão muito honesta, muito digna, você vai ganhar o seu dinheiro, mas muitas, para poder exemplificar, tá, gente? Mas tem gente que chega aqui trabalhando, exemplo, limpando um banheiro numa loja, né? Nesses centros comerciais aqui na Suíça, né? Do COP, do Bigro, e depois a pessoa vai trabalhar com uma outra coisa. Então, não se sinta desesperado porque você chegou aqui ou já está aqui há alguns anos e trabalhando em profissões que você não está se sentindo realizada. Eu fiz o curso de francês com uma menina portuguesa e ela se sentia muito desmotivada, tá, aqui no país já tem muitos anos, já tinha mais anos do que eu aqui no país e muito triste, muito desmotivada e olhando a grama do vizinho que uma outra colega dela também portuguesa tinha chegado na Suíça há menos tempo do que ela e estava trabalhando no caixa do supermercado COP. Mas que sorte ela teve porque eu estou aqui não sei quantos anos e ela está trabalhando lá no COP e ela trabalhando de limpeza. A gente não sabe se a colega dela que chegou aqui entrou rápido num curso de francês conseguiu evoluir rápido na língua foi lá mandou o currículo e conseguiu sabe-se lá se ela que está lá reclamando se ela enviou o currículo lá para o COP para poder tentar uma vaga no caixa do supermercado a gente não sabe então às vezes a pessoa chora amiga e reclama muito da vida sem saber os percurso que o outro fez para ela foi fácil mas sabe-se lá se para ela foi fácil o percurso que ela fez sabe-se lá se ela veio já do Portugal para a Suíça já falando francês a gente não sabe né a gente não sabe então às vezes as pessoas reclamam muito e não faz a própria parte então acho que às vezes isso falta muito em alguns imigrantes que vem você chegar você não fazer a sua parte se acomodar e tacar lenha falando mal do povo do país não só na Suíça tá gente de outros países um imigrante você chega se acomoda não interage não se integra no país não conhece o país vive no seu mundinho num pequeno Brasil ou sei lá numa pequena Espanha na Suíça e fica reclamando da vida das coisas não andarem das coisas não irem pra frente e falando mal do povo de tudo no país sem você ter feito a sua parte que era tentar se integrar tentar procurar teu emprego tentar melhorar tentar correr atrás de seus objetivos porque nada cai do céu só chuva e em muitos lugares do mundo no Nordeste do Brasil no Sertão nem chuva cai tá lá os rios secos os riachos secos então tenta fazer também a sua parte em vez somente de reclamar porque às vezes a gente porque às vezes dá uma agonia do imigrante que reclama e não faz a sua parte colocando a culpa em outra pessoa porque ninguém vai correr atrás dos seus sonhos dos seus objetivos se não for você no final das contas a única pessoa responsável pelos seus sonhos pelas suas conquistas é você mesma então reage corre atrás seus objetivos e para de colocar o encargo das suas realizações em cima de outras pessoas então é você que é o responsável pelas suas conquistas pelo seu melhor emprego pelo seus sonhos ser realizado seus sonhos serem realizados então não é nenhuma outra pessoa não esqueça de deixar seu comentário deixar sua sugestão de vídeo compartilhar esse vídeo comentar beijo pessoal fiquem com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau